A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro Doutor Lourenço Aqui é da casa do senhor Osmar Ele vem recomendado ao senhor Ah, sei, sei Já sabe do que se trata Ele pede que o senhor venha a feiro com urgência Sim, sim Ah, já tem o endereço? Muito bem Estaremos aguardando Obrigada, até já Como é que é? Vai nos deixar falar com o Osmar agora Ou vamos ter que esperar que ele morra? O Osmar está esperando o médico Eu ouvi você falando ao telefone E daí, eu não posso ver o meu cunhado agora? O Osmar quer fazer uma reunião de família assim que todos estiverem em casa Mas antes vai receber o médico Até lá você... Você é muito audaciosa, Leocádia Você se apossou de Osmar como se fosse sua propriedade privada, não é? Não, não, eu não fiz nada disso Estou apenas cuidando para que nosso cunhado se sinta bem e amparado na sua própria casa É, você é muito esperta, mas não me engana Naturalmente já fez com o Osmar o mesmo que fez com a filha, né? Preparou-o contra mim e contra Saulo Mas isso não vai ficar assim Quando eu me avistar com o Osmar Naturalmente, quando você estiver com o nosso cunhado Vai prestar contas do dinheiro que ele lhe mandou pelo banco E que você enrustiu, não é? Dinheiro? É, dinheiro, sim Eu não sei do que você está falando Mas eu sei, eu sei muito bem Portanto, se eu estivesse no seu lugar Eu não estaria tão ansiosa para me defrontar com o nosso cunhado, não, minha irmã Ele vai querer que você preste contas É, porque todo rico é exigente em matéria de dinheiro Se não fosse assim, não seria rico Enquanto o médico não chega E todos nos reunimos para o conselho de família Eu acho bom que você e Saulo Vão logo pensando nas desculpas que vão apresentar Por não terem proporcionado à Lídia Tudo o quanto seria de esperar Depois que receberam o dinheiro enviado por Osmar da Europa Pense bem no que vai dizer, viu, maninha? Você Você me paga, Leocádia Você não perde por esperar Você que não me conhece bem, maninha Você é ambiciosa? Mas eu, além de ambiciosa, sou muito mais esperta do que você Você sabe que você é a minha bonequinha favorita? Minha santinha Você acha, contora? Eu acho Ah, sim, você me encabula Fala o quê? Olha, eu marquei encontro com você aqui Porque é um lugar discreto Onde ficaríamos assim mais à vontade, não é? Mas, na verdade, eu quero combinar uma coisa com você, minha rica Ah, o que que é, meu bem? Eu já lhe falei do apartamento que tenho, não é? É num lugar muito discreto É, é, você falou sim, mas isso tem tempo, né? Não, mas é que surgiu um imprevisto E eu vou ter que viajar, né, minha filha? Viajar, né? É Pra muito longe, por muito tempo, meu amorzinho Aí, por volta de um mês ou dois, assim, no máximo, né? Ah, eu vou ficar assim, meu amorzinho, meu fofinho Mas é por isso que eu quero marcar logo um encontro com você No biscoito Que que tal amanhã, hein? Amanhã? É Você não acha muito cedo, não? Não, não, não Mas ainda não nos conhecemos bem, eu... Tolice, tolice, meu anjo Nós já, já nos conhecemos mais do que o suficiente Ah, diga que sim Marcamos o encontro amanhã E eu levo você até o meu tugúrio Até o meu ninho de amor Não sei, eu não posso garantir nada Por quê? A minha mãezinha não tem passado bem, sabe? Ah, tem tido tantos problemas Tá bom, tá bom Mas não fica nada acertado, não, tá? Eu vou pensar, vou ver como é que a minha mãezinha passa essa noite E amanhã eu telefono pro seu escritório Amanhã cedo, eu estarei lá a te esperar Tá bom Eu vou esperar a ligação, né? Sim, sim E não me faça, meu anjo Não, eu não falarei Bom, agora apaga a conta e vamos embora Eu não posso ficar até muito tarde afastada de casa Vamos embora, vamos, fofinho Perfeitamente, meu anjo, perfeitamente Ô, garçom Ô, conto, não faltava mais nada Eu tenho que falar com o Marcos a esse respeito Parece que nossos planos vão por água abaixo Ah, finalmente você resolveu lembrar que tem casa, né? Não começa não, viu? Não tô afim de muito papo, hein? E por acaso eu posso ter a honra de saber por onde o senhor andava? Estava trabalhando Trabalhando você Ah, vai, agora conta uma do papagaio, porque essa não foi das melhores, não Trabalhando Você tá doente, tá? Eu estava em São Corrado Na casa do tal ricaço, de quem já lhe falei Ah, sei, daí? Daí que eu já adiantei o papo com a gatinha do cara Ela parou na minha Todas param, né? É esse o meu azar Todas param na sua O velhote chegou das estranjas Carregado em maca Tá mais pra lá do que pra cá Tá, e daí? Daí que sucurou, botou o paletó Lídia entra no burro do dinheiro E nós Pode parar, pode parar por aí Nós o quê? Você vai me enganar Que se você amarrar essa tal pequena cheia da gaita Ainda vai ficar ao meu lado Mas olha, eu vou logo prevenindo, hein, Marcos Se você tentar me passar pra trás Eu armo um escândalo Que vai dar panos pras mangas E eu parco essa sua cara deslavada em mil pedaços Ai, você pensa que eu me importo? Aumenta ainda mais o escândalo É isso mesmo que eu quero Vamos parar na polícia No hospital No inferno Mas a notícia do nosso caso Vai também sair em tudo quanto é jornal E a sua milionáriazinha Vai ficar conhecendo a sua crônica E adeus, Boca Rica Você pode me bater à vontade Mas depois não se queixa, não, viu? Diabo de mulher tarada, maluca Só se sente bem quando está brigando Eu vim pra casa pra lhe contar tudo numa boa E é assim que você me recebe? Maluca, tarada, cretina, burra Canalha, explorador de mulheres É fazer o favor de sentar pra conversar Estão feitos, gente? Nós precisamos conversar mesmo Eu tenho um problema pra resolver Muito bem Diga qual é o problema? É com o velho doutor Fontoura? Exatamente Você foi ao ponto certo Ei, o que é que está acontecendo? O velhote vai ter que viajar e passar algum tempo fora Diabo! Isso não estava nos nossos planos Pois é, mas ainda tem mais Mais ainda? É, tem Raio de velho complicado O que é, hein? Ele quer porque quer Que amanhã ou depois eu vá lá Nota o apartamento que ele tem Num local discreto É, aquele papo Ah, mas assim, assim De uma hora pra outra, é? É, é Nem deu tempo pra você tirar mais alguma coisa dele? Que diabo! Pois é, pois é E eu não tenho a mínima vontade De me meter com aquele palhaço num apartamento E depois, meu filho, pra fazer o que com ele? Sabe-se lá, não é? Às vezes, de onde não se espera, não é? Aquilo é bananeira que já deu cacho E mesmo que torne a dar, meu filho, não me interessa Velho horroroso, idiota Tudo cheio de alambicamentos Só você ver o modo dele falar comigo Ai, minha cantinha, minha rica, minha joel Minha pombinha sem fel Isso é de uma caponice sem igual Que velho idiota! É Essa súbita viagem do doutor Fontoura Vai me obrigar a mudar de plano Mas eu já sei o que vamos fazer Ah, sabe mesmo, é? E o que que é? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Vamos adiantar nossos planos Ê, não tá entendendo? Novidade, você é burra mesmo Olha que burra é Ah, veja lá como fala Precisava me bater, precisava Você não tinha nada que me xingar Tá bom, desculpa Mas diz lá qual é o plano Que plano é esse que você arranjou? Você vai ao tal apartamento com o velhote O que? É E eu ir lá sozinha nunca? Eu tenho nojo daquele velho babão Pois com nojo ou sem nojo, você vai E eu seguirei vocês de perto Quando estiverem numa boa eu apareço e o resto O resto é comigo Bom, agora eu preciso sair para dar umas voltas Posso ir com você? Com maluco ou o quê, hein? Eu vou sozinho Sempre assim Eu que morra de tédio dentro desse quarto de pensão Ah, mas um dia eu tomo coragem Um dia eu... Você mandou nos chamar, Catinha? Mandei, sim Osmar acabou de ter uma consulta com o doutor Lourenço Gonzalez E agora quer ter uma conversa com a família Já não é sem tempo Então vamos ao quarto dele Não, não, não é preciso não Osmar não está tão mal que não possa vir até aqui esta sala? O quê? Ele ainda pode andar? Pode se movimentar? Mas eu pensei... Eu sei muito bem o que você pensou Ou melhor, o que você desejava Mas Osmar ainda não está à beira do túmulo não, Mirma Fiquem aqui que eu vou chamá-lo Que diabos E se ele não morrer? Todos temos que morrer um dia, Titia Ah, vocês estão aqui? E Catinha foi buscar o Osmar para falar conosco Papai vem para a sala? Que bom! Ah, mas não tenha muitas esperanças Pelo que eu sei, o caso dele é perdido Titia Ah, é isso mesmo Não sei para quem enganarmos a menina com mentiras Ela precisa ir se acostumando à ideia de perder o pai Eu já me acostumei a essa ideia faz muito tempo Andivo? É, melhor assim Eu perdi meu pai faz muito tempo Perdi meu pai quando me levaram para aquele internato Tolisses, Tolisses Internato não mata ninguém E a prova é que você está bonita e saudável Eu acho bom a senhora parar de dizer coisas desagradáveis, Tia Marta Do contrário Do contrário o quê, rapazinho? Quem você pensa que é para me fazer ameaças, hein? Sou gente Coisa que a senhora não é, nem sabe o que é Ah, pronto Aqui estamos, Osmar A todos Boa noite Boa noite Osmar, querido Mas que saudade de você Você está muito bem disposto Com boas cores E metendo medo na gente Dizendo que vai morrer Qual nada Você ainda há de durar muitos anos Se durar Será muito desagradável para todos vocês Não é? Osmar, como é que pode falar assim? Nós lhe queremos muito bem Fale com ele Saulo, diga como eu me preocupo com ele Tira É, sim, é verdade Como vai, Osmar? É É, deixe-me sentar naquela poltrona Pois não, vamos É, é mais confortável Você sai daí pra fora, Saulo É a poltrona favorita do nosso cunhadinho querido Pois não A poltrona é sua, Osmar Faça o favor Quanta bajulação Foi o que você disse, ô João Paulo? Nada Nada que interesse a sua Pronto, pronto Sente, Osmar Assim Isso, isso Assim Pronto Obrigado, Leocádia Então A família está reunida Muito bem Estamos reunidos e unidos, meu caro cunhado Assim é que deve ser uma família, você não acha? É Mas vamos ao que serve Eu resolvi tomar todas as providências necessárias Para que depois de minha morte Lídia Fique amparada Lídia pode contar com todo o nosso amor e o nosso carinho Aliás, ela já teve provas disso, não é, Lidinha querida? Ô, Tidita Você quer fazer a fineza de ficar calada E deixar que Osmar diga o que pretende? Ô, eu tenho visto gente subserviente em toda a minha vida Mas com você, nunca Eu não sei o que você está querendo dizer com isso, Catinha Você ouviu o que ela disse, ô Saulo? Ouvi, Tidita Ouvi perfeitamente E assino embaixo Idiota, inútil Como eu ia dizendo Pensei muito e tomei algumas deliberações Tenho aqui no Brasil um procurador Pessoa honrada e de toda a minha confiança Nas mãos dele está o meu testamento Testamento? E... Então você fez um testamento? Bom, era de esperar, não era? É E o que diz o testamento? No momento propício Vocês tomarão conhecimento De todo o seu conteúdo Com os detalhes de cada item Por hora eu Eu apenas vou Dar assim por alta A ideia do que ele contém Ai, eu estou tão ansiosa Domine seu ímpeto, Tidita Não provoque cadinho Em linhas gerais Eu deixo a maioria de meus bens Para a minha filha Lídia Mas todos vocês terão uma parte Ainda bem Mas eu imponho Uma pequena condição Para que cada qual receba A parte que lhe couber Depois de minha morte Uma condição, Osmar E qual é ela? É sim Olha, estamos ansiosos Por saber Que condição é essa? Fale de uma vez, Osmar Deixem o tio respirar Não veem que ele está falando Com dificuldade Respire bem, tio Não tenha pressa Obrigado, meu filho Você é um bom rapaz Puxa, saco nojento E então, Osmar Sente-se melhor? Já pode falar? Assim É Eu estou bem Não vou morrer Essa noite Se Deus quiser Pois então Diga qual é a condição Que você nos impõe Para recebermos Nossas partes No seu testamento Mas diga de uma vez Osmar Muitas histórias Se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional Apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Aguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro Que o outro Que o outro Essas partes